Nesse fim de semana, a Caravana Brasil para Elas esteve em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A iniciativa leva dicas sobre empreendedorismo e acesso a crédito bancário para que mulheres possam investir no próprio negócio e gerar emprego e renda. Cerca de 80% das 18 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres, segundo dados do Ministério da Economia. Para ajudar esse público a se capacitar e empreender, a Caravana Brasil para Elas esteve em São Gonçalo. Vivian trabalha com outras 15 mulheres na Uniarte, uma cooperativa de artesanato. Além de expor as peças durante a passagem da caravana, ela aproveitou para conhecer mais sobre os créditos bancários. O trabalho da mulher, porque hoje em dia a mulher precisa mostrar o trabalho dela, não só uma dona de casa, mas sim que ela é capacitada para mostrar o trabalho, divulgar o que ela pode fazer. Além das ofertas de crédito disponíveis no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, quem esteve no evento também pôde receber atendimento médico, participar de atividades culturais e conferir as vagas de emprego disponíveis. Também pôde aprender mais sobre cursos e capacitações, além de receber dicas para abrir formalmente o próprio negócio e gerenciar o dinheiro. Isso vai ajudar muito a reduzir a violência doméstica. Hoje, boa parte das mulheres, pelo menos 80% das mulheres que são vítimas de violência, são vítimas de relacionamento abusivo porque não têm independência financeira. Então, a hora que você tem independência financeira e liberdade, você tem tudo e é isso que a gente quer promover. O foco são as mulheres que não têm fonte de renda própria, mas há orientações também para quem já abriu a própria empresa e quer crescer mais. Esse é o grande papel do Sebrae. O Sebrae trabalha exatamente para as micro, pequenas empresas, os MEIs, para que ele seja incentivado, motivado a se formalizar. Empreendedoras que vão poder participar de várias oficinas para poder ampliar seu conhecimento. Trazendo ferramentas, trazendo condições para que essas mulheres conheçam daquilo que elas podem fazer. Elas saibam, por exemplo, que como beneficiária do Auxílio Brasil, ela pode, hoje, trazer uma microempresa individual, constituir uma microempresa individual e, mesmo assim, continuar recebendo benefício. Obrigado. Obrigado.